Olá, eu sou Andréa Tomé, sou psicóloga da área da saúde e hoje estou aqui para compartilhar com você um evento muito importante que vai acontecer. É o congresso online Viva Sem Câncer. É um congresso voltado tanto para pacientes, que são portadores dessa doença, como familiares e cuidadores também, profissionais que atuam com esses pacientes. Ele é totalmente gratuito, totalmente online, ou seja, você vai se inscrever e vai poder assistir da sua casa nos horários das palestras. Há profissionais de várias áreas, nutrição, enfermagem, medicina e no meu caso a psicologia. O tema que eu vou abordar na minha palestra é a sexualidade e o paciente oncológico. Como é que a pessoa continua vivenciando a sua sexualidade de forma saudável no período da doença e do tratamento? Eu acredito que os assuntos abordados no congresso sejam do interesse de muitas pessoas. Então, se você tem interesse, faça sua inscrição. E se você conhece pessoas que você também acha que possam ter interesse, compartilhe com eles para que eles também tenham o direito de assistir. Espero vocês lá. Muito obrigada.